Muitas vezes nós, fãs, não contabilizamos toda a parte emocional que envolve uma luta de MMA. A gente acha que é só encaixe técnico, estilo de um contra o estilo do outro. Mas os caras, claro, são seres humanos. E na maioria dos casos, controle emocional de ansiedade e adrenalina é a diferença entre vitória e derrota. Até veteraníssimos do esporte, campeões mundiais, podem ser vítimas das próprias emoções dependendo da circunstância ou do adversário. Por isso que enfrentar caras como Conor McGregor, Chew Sonnen e Kobe Covington, caras que se prestam a fazer o papel do vilão, não conhecem nenhum limite na hora da provocação, é tão difícil. E lendas como José Aldo, Habib Nurmagomedov, Anderson Silva e Kamaru Usman vão ratificar o que eu tô dizendo. Afinal, que tipo de competidor visceral quer perder perante centenas de milhões de pessoas pra alguém que atacou sua família, religião, nação ou tudo isso junto? Cria-se uma pressão extra incrível, como se sair na porrada perante o mundo já não fosse difícil o suficiente. Esse cenário aconteceu de novo ontem no UFC 296, porque o momento mais traumático da vida do campeão Leon Edwards foi exatamente o assassinato a tiros do seu pai dentro de uma boate em Londres, quando ele tinha apenas 14 anos. A situação tirou aquele menino vulnerável do eixo de uma forma que ele foi pras ruas, se juntou a gangues, virou assaltante, vendeu drogas, foi preso e quase morto diversas vezes. E não tem cura pra esse vazio, cicatrização pra dor de perder um pai dessa forma. Não tem consulta com psicólogo, confissão com padre ou similar que vai fazer o Edward superar. Nem mesmo o tempo. O cara tem 32 anos e quando o Kobe Covington disse que o mandaria pra sétima camada do inferno pra reencontrar o pai, Edwards entrou em parafuso. Porque ainda que o pai tivesse de fato envolvido com o crime, como o americano citou, um, foi ele que lhe deu a vida, e dois, a mera citação traz à tona o maior trauma da vida do cara. Edwards admitiu que depois daquela coletiva de imprensa passou o dia chorando, que na encarada horas depois ainda tava tremendo de raiva. A intenção era essa mesmo, desestabilizar, tirar o cara do prumo, pra na hora H o Leon não performar, cometer erros, ter a energia drenada pela adrenalina. Então ontem no UFC 296, apesar de não entregar a performance mais espetacular, vistosa da carreira, a gente entendeu que Edwards é sim um campeão especial, da linhagem dos já citados Anderson, Habib e Usman. Porque apesar de carregar tanto ressentimento, ira pelo adversário, ele foi senhor do próprio domínio, entregou a atuação madura. Não entrou pra matar, não hiperestendeu o golpe pra botar um pouco mais de força, entregou a melhor das vinganças, que é tirar daquele inimigo a sua última chance de ser campeão. Esse controle emocional, acreditem, não é comum, é raro até para lutadores profissionais. Sobre a luta, o tempo definitivamente afetou o Colby, ou os 1 ano e 9 meses de natividade, ou os quase 36 anos. Porque ele já estava ligeiramente mais lento e envelhecido em relação àquela metralhadora que criou tantos problemas pro Usman em 2019. Rolou a questão do tamanho também. Covington é um meio médio leve, de médio pra pequeno, e apesar de ser o wrestler superior, foi fisicamente intimidado por um adversário maior e mais jovem. Acho que o Edwards sobrava física e tecnicamente podia ter apertado o passo em busca do nocaute? Acho. Mas, de novo, nesse caso específico aqui, trato o autocontrole como virtude. E entre ser um campeão burocrático e um desafiante empolgante, voto sempre no primeiro. Durante os 15 minutos iniciais, muito estudo em pé, com o Edwards sempre levando vantagem. Principalmente com a mão esquerda, entrando sempre por cima do jab, ou do direto de direita do Colby, que trocava de base. E o chute de canhota, que transformou a perna direita em carpaccio e afetou demais a movimentação do desafiante. Então, depois de três rounds tranquilos pro Edwards em cima, o que buzinava a minha cabeça era por que diabos o Colby deixou o wrestling em casa? O jogo dele tava completamente descaracterizado. O Edwards, maior e mais contundente, o fazia andar pra trás e contragolpear. A única forma de virar esse jogo, dominar o centro do octógono e botar o campeão nos calcanhares, era a ameaça da queda. Só que na primeira tentativa, com quase 15 minutos de prosa, entendemos o porquê de tanta demora. Não era uma questão de deixar pro final pra tentar pegar uma defesa mais cansada. Até porque se a intenção era transformar a luta num concurso de fôlego, o Colby tinha que começar já se jogando nas pernas do Edwards. Era, na real, uma impossibilidade. E isso ficou bem claro, porque depois desse terceiro round, sem qualquer outra alternativa, o americano atirou 10 quedas. O campeão defendeu 8 com extrema facilidade. E as duas vezes em que caiu foi porque tentou reverter a posição. Aceitou a queda, meteu uma quadrilzada pra sair na montada. Na primeira, não deu certo. Mas o Edwards levantou com extrema facilidade. Na segunda, também não. Mas aí o Covington passou o quinto round por cima deitadão. O Edwards já tava cansado. Ainda assim, parem pra pensar. A gente achou que a grande chance do Colby tava no wrestling. Ele não arranjou nada no setor. Terminou 2x2 em quedas. Então, 4 rounds a 1, tranquilo, de domínio, sem correr qualquer risco. O resumo da ópera é que o inglês defendeu o cinturão pela segunda vez, chegou a 12 vitórias consecutivas e, principalmente, não sucumbiu ao ressurgimento do seu maior trauma. Aí, na coletiva de imprensa, Edwards disse que não tem qualquer interesse em enfrentar de novo o Belal Mohamed. Prefere outro. Muita gente apontou pra uma regada. Discordo. Isso aí é total motivação financeira. Todo campeão tem uma bolsa base, mas o grosso da renda geralmente vem dos pacotes pay-per-views vendidos. Eles são sócios do UFC nesses. Imagina só, por exemplo, fazer 1 milhão de dólares contra o Covington e ter que voltar pra 600 mil numa luta tecnicamente mais difícil contra o Belal no auge. Aí entra o outro lado da moeda. Dana White disse que a pré-venda dos pay-per-views aumentou 25% depois daquela coletiva de imprensa. Isso significa que Edwards vai receber uma grana extra pra aturar o que aturou. Entretenimento às custas do seu pai morto. Cês tão vendo ao que o ser humano reage? Isso aí é a gente. Sobre o Covington mais do mesmo. Se recusou a admitir a derrota, disse que acha que venceu, quer voltar a lutar logo e até desafiou o quarentão Stephen Thompson. Vou fazer um vídeo só sobre o futuro dele amanhã, na segunda-feira, porque acho que essa carreira acabou. Se inscreve aqui no canal pra não perder. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual foi a sua leitura sobre a luta principal do UFC 296? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí, por favor. Não esquece de deixar na mãozinha positiva antes de fechar a tela, porque é a forma da gente circular pelo menu lateral do YouTube. E rolaram mais três resenhas desse UFC 296. Vou passar o dia inteiro fazendo o vídeo aqui. E elas vão estar disponíveis aqui do lado. Você pode clicar aqui do lado assim que elas estiverem disponíveis. Ali sobre Patti Pimblett e Tony Ferguson, Chave Catracmonov e Wonderboy, e, claro, Pantoja vs. Brandon Roival. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.